Eu vou pegar você e tan, 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 tan Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tan, 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 tan O da tapinha na bundinha Você passa por mim, fingir que não me vê E eu fico aqui sonhando apaixonado por você Que não olha pra mim, que nunca me dá bola Tô me acabando todo enquanto você rebola Só anda perfumada, blusinha coladinha Marquinha de biquíni e sainha bem curtinha E eu alucinado, louquinho de tesão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer E eu vou pegar você e tan, tan Quem vai falar? Eu vou falar, então fala Não clica ali, ó Não clica ali, ó Vem, vem Ó, a tomada A lâmpada está ligada na tomada E ela está com fio solto Apenas um está em ligação com a eletricidade Daí os dois Saindo da tomada e do soquete Vai colocar na água Ponha Com a água pura não ocorre eletrização Por isso a lâmpada não acende Mas Mas Colocando sal Mais Quanto mais sal coloca, mais íons tem E mais intensidade vai ter a luz Uhul Vai Hum Calma, Deus Tá bom Ó Quanto mais sal, mais intensidade a luz terá Tá Tá Tain, tain, tain E eu vou morder você todinha E eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha E eu vou E eu vou pegar você e tan, 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 tan E eu vou pegar você e tan E eu vou pegar você e tan